Eu achei esse produto interessantíssimo, perfume para papel. Olha só, são várias essências que você tem aqui na Lavoura o Papéis. Difícil você encontrar por aí e é que você pode comprar, inclusive, pelo site de qualquer lugar do Brasil. Acesse aí, lavouropapéis.com.br. E olha só, vem assim, dessa forma, preço muito legal. Tem várias essências, como por exemplo, tem de chocolate, pegando o gancho aí da Páscoa. Você pode fazer aquele presente bacana, aquele embrulho. E aí dentro da caixinha, aquela borrifadinha, olha, cheirinho bom, sentiu aí? Lógico que não, mas você tem a oportunidade de vir aqui na Lavoura o Papéis. Vou mostrar a loja aqui, você tem várias opções, além dessas essências que eu achei demais diferenciadas que você vai encontrar. Que são 10 anos de tradição, mais de mil modelos de papéis, papéis especiais, que você imaginar, Lavoura o Papéis oferece para você. Aqui na rua José dos Eis, 579 na Vila Prudente, pertinho aqui do metrô da Vila Prudente, da linha verde. Fácil para você chegar. Lavoura o Papéis.com.br. Lavoura o Papéis e o papel certo, na medida certa. Venha, aproveita, compra em qualquer lugar do Brasil, hein?